Isso aí, nós somos a penha folclórica. E a próxima música é uma música de composição minha. Eu quero oferecer para todas as mulheres maravilhosas desse Brasil. Principalmente para minha mãe e para a Dorothy Marques, essa mulher espetacular que, de certa forma, como é que eu posso dizer, sempre está no... Ai, gente, estou inspirando, né? Inspirando. Isso aí, obrigada. Mulheres maravilhosas. Ainda bem que a gente tem aqui, né, uma garota junto, né? Por isso que a gente é uma turma, né? Por isso que a gente é uma turma. Isso aí. Mulheres maravilhosas. Isso. Exatamente. E foi nesse momento que eu me desliguei E foi nesse momento que eu me conectei Com toda maravilha que há no mundo Com toda raridade que há em ser E bem nesse momento eu não acreditei De todos os momentos que eu me neguei Você também se entregue bem, sem medo, bem Pude experimentar Pude experimentar Pude me entregar Pude me entregar Pude me entregar Pude essa sensação Vem, você também se entregue bem, sem medo, bem Vem, você também se entregue bem, sem medo, bem Pude se entregue bem, sem medo, bem Pude experimentar Pude experimentar Pude essa sensação Vem, você também, se entregue, vem, sem medo, vem Vem, você também, se entregue, vem, sem medo, vem Uh, uh, sem medo, vem Uh, uh, sem medo, vem Uh, uh, experimentar Uh, uh, essa sensação Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa